E eu queria agradecer a todos vocês que me receberam mais uma vez agora aqui no Fala Brasil na edição de sábado. Hoje a gente fica por aqui. Fizemos uma maratona juntos, né Lídia? Desde as 7 da manhã e é bom demais estar com vocês. Um ótimo dia. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Carla, mais uma vez aqui. Prazer tê-la comigo, viu? Olha, mais notícias ao vivo no Balanço Geral a partir de 1 da tarde. Você fica agora com Love School. Um ótimo dia pra você. Tchau.